Fala galera, beleza? Aqui quem fala de 2B estranha é mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu queria estar testando com vocês aqui aquele mod do Toecraft lá que eu tava criando. E com esses problemas aí dessa nova versão, tá bugando que não tem os crafts, né? E eu queria estar testando aqui com vocês as coisas aqui do mod, né? Eu queria estar vendo também se eu tava pegando esses martelos aqui, então bora logo indo aqui pegando uns ovos aqui de bicho daqui. Spawn eggs. E galera, esse Tom Maniacos aqui eu vou deixar aí na descrição, que ele é a nova versão. Daqui a pouco eu posto um vídeo com essa versão aqui desse. Então bora ver aqui uns bichos pra gente lutar. Eu vou pegar uns golems logo aqui pra gente lutar aqui com caramba. Vou pegar aqui, ó, ovo de golems. Eita, prela, começou a treta. Vem treta. Treta, treta, treta. Eita merda. Matou. Eita. Eita, meu Deus. Me matou, gente. Meu Deus, gente, meu Deus. Corre, corre. Corre, corre, corre. Fedeu. Deu. Vem, vem, vem. Vem, vem. Matei. Ó, tá pegando aqui direitinho o negócio. Bora ver se o de ferro pega melhor. Bora ver aqui. Nossa. O bicho me jogou pra cima. Ai, caramba, tá vindo zumbi. Fedeu tudo. Fedeu, já era a minha vida. Não era não. Era não. Olha, o golems não me bate. Ô, mano, tô... Bora testar então, sem lutar com isso, ó. Jogando aqui o negócio nele. Bora pôr alguns golems a mais aqui, né. Olha, ele me bate sim, galera. Ó, mano, não perca o vidro. Esse que é legal. Aqui morre rapidinho aqui com o martelo de ferro. O de pedra já é mais fraco, né. Aqui tem o de ouro, né. Bora ver aqui. Aqui tem o de ouro. Bora ver aqui. Aqui tem o de diamante que mata bem mais rápido. Agora a gente vai ver os drills, né. As brocas lá, os negócios. Aqui o de ouro, né. Bora ver se eles funcionam direitinho. Aqui eu coloquei já umas pedras separadas pra gente colocar. Deixa eu só colocar ali dentro. E bora ver se tá funcionando. Tá funcionando direitinho, tudinho, galera. Pelo jeito não tem nenhum problema. Bora ver o de ferro aqui se tá funcionando. Ó, tá tudo bacaninha. Bem, parece que tá normalzinho. O de ouro. Esse daqui tá igual criativo, ó. Parece criativo, gente. Parece que eu tô no criativo, ó. Muito fera mesmo. Esse daqui já é mais forte ainda, galera. Muito fera mesmo. Então, galera, eu queria ver... Pedir que vocês deixassem o like de vocês. Porque... Eu queria ver se vocês querem mesmo esse mod aí. Se vocês gostarem de Minecraft, que eu traga mais Minecraft e também outros jogos aí. Vocês deixem aí nos comentários pra me colocar. Então, galera, esse foi o vídeo, né. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like. Que é muito bom aí pro canal e pra nós. E até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço e tchau!